E não tem por que eu esconder isso mais, tá ligado? Mas eu tenho um total de 5% das Cidades Altas. Então como é que eu vou demitir alguém, tá ligado? 5%, mano. Vocês acham que é válido pela pica que eu sento? Não botam fé? Então. Então eu devo ser o monstro que me pregam aí mesmo, tá ligado? É, mas enfim. Ah, eu não acho que ele seja um monstro não. Mas eu também não acho que ele seja esse santo que ele tá colocando nessa coroa, não. Ai, gente, a gente deu, vou ser sincera. Eu não acho que ele seja um monstro. Eu não acho. Mas eu também acho que ele não é esse santificado também não, querido. É exatamente isso. É um fato. O Xertinha 3. O Xertinha 3. O Xertinha 3. Obrigado.